É com imenso gosto que, no âmbito deste Congresso que a Câmara Municipal da Maia realiza este mês, com o objetivo de promover, desenvolver e incentivar a prática desportiva, uma prática desportiva para todos e atividade física para todos, com boas práticas que estão também aqui a ser proferidas e que dirão ser, de certeza, reveladas excelentes boas práticas, num município que já por si tem vindo a fazer um trabalho desde há muitos anos e que culminou em 2014 como a sociedade europeia do desporto, a Assembleia da República, como é evidente, tem-se associado a este tipo de atividade, até porque a promoção da atividade física e do desporto para todos é não só bom para que as pessoas possam praticar uma atividade desportiva, mas sobretudo para a sua condição física e sobretudo para a sua condição de saúde. O desporto praticado de uma forma correta é, evidentemente, uma forma de prevenção de saúde, uma forma de melhoria da saúde, do bem-estar físico e psíquico de todos. E nessa medida, não só no âmbito deste congresso, como no âmbito do primeiro concurso de boas práticas da atividade desportiva e da atividade física, a Assembleia da República associa-se através de um grupo de trabalho do desporto que já ele próprio visitou a cidade da Maia no âmbito da cidade europeia do desporto 2014, mas também e sobretudo naquilo que é a prática de novas atitudes face àquilo que deve ser uma atividade desportiva realizada para todos os cidadãos do respectivo município.